Cara, eu vejo uns vídeos assim, tipo, vídeo de gatinho sendo abandonado. O cara abre o carro, solta o gato e aí você fala assim, mano, olha que animal. O animal é o cara do carro, né? É, não o gatinho. A probabilidade de, que nem esses caras abandonam em rodovia. Gente, o povo abandona cachorro em clínica. Gente, o povo abandona cachorro em clínica. Sério? Sério. Abandona cachorro em clínica. Vai lá, eu preciso tratar do cachorro. Abandonar, pra mim, é o menos pior. Tem gente que chega querendo que você faça eutanase. Meu cachorro tá assim, uma tosse, sei lá, um negócio bem... Bem banal, assim, dá pra resolver. Uma doença do carrapato no exame. Pode eutanasear. Não vou tratar. Ixi. Mas por quê? Por causa de grana? Porque não quer gastar. Geralmente é porque não quer gastar. Você sabe o que é? Geralmente é de grana. É, mas é isso, né? O cara, quando tem um pet, né? Ele é o tutor de um pet, ele tem que saber que vai ter dinheiro. Vai, vai bastante. É o filho dele. E só pra deixar claro, se alguém chegar te pedindo pra fazer uma eutanase, você não vai fazer. Só vai fazer se o animal tiver, realmente, se você atestar que ele precisa. Então, fica tranquilo. Se chegar alguém querendo pagar pra você fazer uma eutanase, você não vai fazer e tá respaldado por isso. Mas, de um momento que tem uma escolha, tipo assim, vamos dizer assim... Eu não sei se você vai lembrar, mas a gente teve um cachorrinho chamado Pitoco. Você lembra? Não, não lembro. Eu tinha... Cara, minha mãe fala desse cachorro. Minha mãe conta a história pra gente. Eu tinha, acho que, uns três anos de idade. Marcou a vida. Ele foi atropelado. E ele foi da parte, assim, vamos dizer assim, né, Igor? Abdominal pra baixo. Ele ia viver... Sempre no veterinário, vamos dizer assim, quase vegetano. E aí... Porque ele perdeu a movimentação das pássimas. Tudo, tudo. E aí, a parte, acho que dos órgãos dele também não ia funcionar. Ah, coitado, assim, a vida do cachorro... E a gente também tá falando de quase 30 anos atrás, né? É. A instrução... Eu tinha 30, pô. Você já era nascido. Tá bom. Então, vai, eu tinha uns três anos de idade aí. Acho que a medicina avançou muito nisso. Porque aí teve essa opção. É, então, pra gente... Porque ele praticamente não ia... É. Pra gente poder definir se a gente vai fazer o nome eutanásia, é uma... São vários fatores que a gente engloba. E cada veterinário tem o seu, mas a gente se encontra no meio do caminho com os mesmos. Por exemplo, eu sempre observo o... Nem a longo prazo. Médio, curto prazo. Como é que vai ser a vida desse animal? Que foi o que você falou. A questão, ele vai ter qualidade de vida? Ele consegue se alimentar? Ele sente fome? Ele está apático ou ele está interagindo com o tutor? Como que vai ser? Esse tutor consegue dar conta de tratar esse animal? Ele vai dar conta de dar tudo que esse animal pode ter e precisar? Vai ter as condições. Você vai vendo tudo por trás. Mas, assim, a eutanásia é sempre a última da última da última opção. E cada vez mais a gente tem feito menos, pra falar a verdade. Cada vez mais tem feito menos. Porque a gente tem muita opção agora. Tem recursos. Tem muito recurso. É, então, essa questão de ter avançado, né? Tem muito recurso. E também é uma opção do tutor. Eu posso achar que seu animal precisa de eutanásia, mas se o tutor quiser levar, ele pode. Ele pode levar. É uma escolha. Sim, é uma escolha dele. Não é eu falar que você tem que eutanasiar, que você vai eutanasiar, não. E quem atesta a necessidade de eutanásia é o médico. É o veterinário. E tem, tipo, uma segunda opinião? Ou não? Você pode. Você pode. Não, mas não é, tipo assim, não é decisivo. Se você falar, ó, uma das opções da eutanásia é testar, beleza. E a tua palavra vale. Eu sempre deixo... Isso, vale. Eu posso até encaminhar, por exemplo, se eu não quiser fazer essa eutanásia, eu posso encaminhar pra outro profissional fazer. Tem veterinários, por exemplo, que eu conheço que não fazem. Não gostam de fazer. Não gostar ninguém gosta, né? Mas, assim, escolheram por não fazer. E aí encaminham pra outros profissionais e encaminham pra outras clínicas. Normal também. Mas é uma... É uma... É uma solução que você entra em conjunto com o tutor. Entendi. Vocês vão conversar e vocês vão entender se é esse o caso. E a eutanásia, ela é em dolor? É em dolor. Você dá... Ah, putz, não. Mas se não fosse... Anestesia antes. Eu não sei, porque às vezes você pode ter o corpo, tipo assim... Ah, é em dolor, mas pode ter que ter uma margem que ali um... Um finalzinho, um finalzinho. Eu acredito que eles não sentem porque eles ficam anestesiados. Você realmente anestesia. Eles dormem. Depois que dormem, que a gente vai eutanásiar. Dormiu, já não tá sentindo. E como que é feita a eutanásia? Não posso falar qual produto, né? Não, mas é tipo... É um produto que você aplica na corrente sanguínea. É um produto... Caraca, que aí ele vai... Em instantes ele já... Isso, ele tem parada cardiorrespiratória. Caraca, que triste, né, velho? Você ia fazer uma pergunta? Não, é só um comentário em relação ao que ela tava falando. Da galera que, tipo, abandona o animal na clínica ou quer eutanasiar. Você sente que, por exemplo, com essa onda agora que tem de plano de saúde, por exemplo, pra PET, isso começa a diminuir? Porque, tipo... Dá uma... É, dá uma diminuída. Eu só vou... É que, como ele tá longe do microfone, não dá pra ouvir. Mas você perguntou se a procura da eutanásia diminui com os planos... Se o abandono diminui com a questão do abandono. O abandono diminui com a questão dos planos de saúde pra PET. Isso, é. Ajuda bastante. Porque, por exemplo, existem os planos de saúde... Por exemplo, lá na região onde eu moro, eu não conheço nenhum plano de saúde que ele faça igual o plano de saúde humano, por exemplo. Que você consegue ir em qualquer hospital e ser atendido. Lá existem planos de serviço, né? Que é cada clínica tem o seu próprio plano de saúde e você é atendido por aquela própria clínica. Então, acaba que se você... Pagar esse plano de saúde, você consegue ter acesso a uma saúde um pouco mais em conta, né? Então, isso ajuda um pouco, mas ainda não zerou. Isso é bem comum de ver. O que zera, na verdade, é porque agora as clínicas, elas se especializaram tanto na questão burocrática que a gente consegue cercar o tutor de tudo quanto é jeito. Porque pra ele deixar o animal internado, ele tem que deixar até a cueca dele lá, de informação. Ah, eu sei. A gente sabe onde ele mora, a gente sabe onde ele trabalha, a gente sabe CPF, endereço, tudo. Então, a gente vai atrás. Ou então processa. E aí, legalmente falando, qual que é a punição do abandono? Menino, boa pergunta. Também não saí de falar. Porque nunca aconteceu comigo. Eu sei que se você acionar a justiça, a pessoa é responsabilizada, sim. Mas eu não sei o que ela sofre, não. Se é alguma multa... Ô, quer, dá uma pesquisada aí pra gente? Tem como? Aí a gente já traz a dúvida. Eu sei que outro dia, lá no Espírito Santo, teve alguém que abandonou um cachorro. Ele levou pra clínica. O animal ficou internado. E aí, quando a pessoa viu o valor que daria essa internação... E olha que não foi grandes coisas, não. Foi pouco tempo que ficou internado. Quando a pessoa viu quanto que deu a internação, falou que não, que podia doar. Pega aí, o cachorro pode doar, a gente não tem como pagar. Mas aí acionaram o advogado, a advogada trouxe o contato, a pessoa entendeu a seriedade do problema. Acho que ia dar um ruim bem grande, porque o advogado deve ter explicado. Que não é brincadeira, foi lá e pagou e pegou o cachorro. Abandono de animais, de idade, dois a cinco anos de reclusão. Caraca, ó, abandono de animais, dois a cinco anos de reclusão. Não é brincadeira, não. Quando aconteceu isso, a gente lá no Espírito Santo, a gente tem grupos de veterinário. Então, a gente sempre se comunica. Se tiver alguém que não gosta um do outro, tudo bem. No grupo, todo mundo se ajuda, né? Ah, que legal. E aí, o dono dessa clínica falou, ó, gente, fulano, aconteceu isso e isso. Quem pode me ajudar? Como é que eu faço agora, né? Eu sei que, dado o tempo que ele falou, gente, aconteceu isso, até o tempo de falar, gente, já resolvi? Foi coisa de uma hora. Então, eu pensei assim, ah, então, a coisa deve ser feia pra quem abandona, porque o cara resolveu pegar o cachorro rapidinho quando o circo apertura. É, mas eles têm, cara, dois a cinco anos? Meu, pensou? A verdade, se ela fosse real primário, isso vira nada, né? É verdade. Mas só mais você perdeu o real primário, né? Só de fato de perder o real primário. E aí, sabe o que me deixa mais puto numa situação como essa? É, o cara só... É, o amor que o cara não tem pelo bicho. Sim. Literalmente, ele não tem. Ele só tá indo lá porque tem uma obrigação judicial de pegar o bicho de volta. E aí, sabe o que tem um vídeo 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 que tem um vídeo